Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia, a sua audiência com mais um Boas Novas no ar. Hoje eu tenho o prazer de receber o pastor Ronaldo, que geralmente está conosco na programação do Boas Novas no ar, na nossa central de semeadores, lendo, recebendo ligações. Hoje eu falei, Ronaldo, desce aqui, estamos entrando quase no fim de semana, nessa sexta-feira, fechando uma semana muito interessante, você acompanhou, que nós conversamos com vários atletas para falar um pouco sobre como eles têm usado o esporte para abrir portas para levar o evangelho. Eu creio que muitas pessoas têm participado e ter ligado, né, Ronaldo? Com certeza, André. Inclusive, como é importante a Boas Novas nesse momento, né, onde a gente vê as gigantes, né, da TV brasileira só e dominando essa área toda aí, no sentido só do mercado mesmo, né, e a Boas Novas está ali ocupando o seu espaço. A gente transmite até onde dá pra gente também o que Deus está fazendo por trás disso. Achei interessante. É o diaz nosso. Haverá alguma cobertura da Rede Boas Novas, da central de jornalismo, mas nós também vamos cobrir pessoas que estão usando esse momento para levar a palavra de Deus. Porque isso é um pouco do que nós fazemos no dia a dia, né? Isso faz parte do DNA da Rede Boas Novas. Ela nasceu para mostrar um pouco da noiva de Cristo, daquilo que as pessoas têm feito, principalmente numa época tão memorável do Rio de Janeiro e do Brasil, que são as Olimpíadas e Paralimpíadas 2016, do Rio 2016, aqui e agora. Tem alguns semeadores, só pra gente ler, que hoje a gente vai ver também alguns vídeos interessantes. Pra complementar, meu, todos os telespectadores, hoje você vai ver, além de conversar um pouco com o Ronaldo, durante a semana inteira, dos semeadores que têm participado, ligado, ele, se tiver tempo, vai contar alguns causos aí, algumas coisas que têm acontecido, pedidos e testemunhos de semeadores. Mas nós também temos vídeos interessantíssimos pra mostrar pra você no Boas Novas de hoje. Como o nosso tema é um pouco na linha do esporte, nós vamos pegar grandes nomes do esporte no Brasil e no mundo pra mostrar que Cristo não escolhe nacionalidade, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe língua. Ele pega pessoas e, às vezes, usa o talento delas. Nós temos um testemunho muito interessante de Emerson Fittipaldi, que é um grande piloto, acho que Fórmula 1, Fórmula Indy do Brasil, todos conhecem esse nome. Nós temos uma fala bastante interessante do Ayrton Senna, que era uma pessoa, pelo que eu vi ali no vídeo, que tinha uma fé e gostava de falar sobre ela. E nós vamos querer mostrar já que estamos falando de esportistas e de dois também grandes esportistas americanos. Um chamado Steph Curry, pra quem gosta de basquete, ele foi o melhor jogador da liga de basquete americana no ano passado, o melhor, e o time dele foi campeão, o melhor jogador da liga de basquete americano deste ano, também com o time na final, um homem dos três pontos, que fala um pouco da sua fé, e também um decatleta, um homem que entrou pra história ganhando medalhas em duas a três Olimpíadas diferentes, que gosta e tem o prazer de falar naquilo que Cristo e que o Evangelho mudou na vida deles. Então, se você estiver preparado pra esse programa sensacional que nós temos hoje, nós começamos agora. Não mude de canal, fique conosco, vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com boas novas no ar, numa semana esportiva. Eu sou bom um pouquinho em alguns esportes, eu brinquei num outro programa aqui com... Nós recebemos aqui a tricampeã mundial de Karatê, e o Ronaldo disse que já havia feito Karatê um tempo dele, eu não quis fazer o desafio não, porque ia fazer feio aqui no Boas Novas no ar. Eu vi, faz muito tempo. Eu tô com uma ficha aqui de um semeador, só lembrando que esse programa existe pra você manter a Boas Novas no ar, pra ela continuar produzindo o conteúdo que ela produz, e ainda crescer o seu alcance, novos canais, e até melhorar a sua produção e digitalizar toda a sua transmissão. Aqui a gente tá numa época de digitalização, de mudança de tecnologia, que é muito importante que a gente faça todas essas mudanças pra você continuar assistindo a Boas Novas, com uma imagem perfeita, com um áudio sensacional, e a gente não pode perder tempo pra fazer isso. Como é que a gente faz isso? Ligando e se tornando um semeador da Rede Boas Novas. Contribua, dê uma oferta pra Rede Boas Novas. Aqui nós estamos na mesa, como vocês podem ver, além de vários semeadores que têm ligado, muitas pessoas ligam pra fazer pedidos de oração. E nós vamos, no final desse programa e dos outros programas, orar por todos os semeadores da Rede Boas Novas. O nosso telefone, o nosso atendimento, 24 horas, recebe oração, pedido de oração, sugestão de tema de programa, e claro, principalmente semeadores, né, Ronaldo? Claro, né? A central de semeadores, a história dela tá junta, né, com a história da Boas Novas, era a central de mantenedores no início, né? Porque as pessoas falavam manetedores, não sabiam falar direito. É verdade. Aí a gente pegou da Bíblia o que é jogar uma semente, que a gente entende de semente, botou semeador, né? É, ficou bem mais prático e realmente... E é interessante porque fica assim um ciclo do semeador, semeia e colhe ao mesmo tempo, né? Eles fazem o pedido de oração, depois telefonam, agradecem, né, o que Deus tá fazendo na vida deles, ou então na vida financeira mesmo, através da semeadura deles. E aí eles colhem, plantam na programação que ainda não existe, colhem a programação, né, que já tá indo ao ar, né? Plantam em lugares que nunca... Por exemplo, a gente já teve caso de ter semeador em lugar onde a Boas Novas não tem, né? Ali na cidade, na TV aberta. Isso está na internet pelo aplicativo dele. E aí, quando vai, Deus permite, aí a Boas Novas chega naquela cidade, naquela localidade. Então, assim, é uma história muito bonita, né? De colher, de plantar. Essa relação do semeador com a Boas Novas é tremenda. E é interessante que a Boas Novas não para de produzir conteúdo, ainda mais essa semana que estamos falando de esporte. Eu quero ressaltar e salientar as produções e a cobertura que a Rede Boas Novas vai fazer durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E já desde agora estamos produzindo vários conteúdos com cunho informativo para você conhecer um pouco mais sobre esse grande evento esportivo que, claro, vamos fazer essa transmissão também e mostrar grupos e pessoas e ministérios que têm usado esse evento para evangelizar, que, de fato, é uma oportunidade sem igual para você falar de Cristo. Mas a gente, às vezes, tem, de fato, curiosidades. Queremos entender sobre o esporte, de onde veio. Por exemplo, a chama olímpica, o que isso quer dizer, de onde vem? Nós temos aqui um VT do Momento Olímpico que explica exatamente isso. Veja só. A chama olímpica é um dos maiores símbolos dos Jogos Olímpicos e representa a paz, a união e a amizade. A tocha foi introduzida ainda na Grécia Antiga e, naquela época, o fogo já ardia enquanto durassem as competições. A inovação é um dos principais atributos da tocha das Olimpíadas do Rio. Os segmentos se abrem, revelando elementos bem brasileiros, como a energia contagiante, a natureza exuberante, o solo, o mar e o sol, representados nas cores da bandeira do Brasil. Depois de ser acesa em Olímpia no dia 21 de abril e ser entregue oficialmente ao Brasil em Atenas, a chama histórica finalmente chegou em terras brasileiras na semana passada. A tocha passará por mais de 300 cidades durante três meses antes de chegar ao Estádio do Maracanã no dia 5 de agosto para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A jornada do símbolo olímpico vai envolver 12 mil privilegiados condutores, que irão colocar o país no clima dos Jogos. Com as atenções do mundo, todas voltadas para o Brasil, a esperança é que o espírito olímpico e a importância desse momento possa unir toda a população para que a chama olímpica brilhe ainda mais forte. O que é sensacional? Isso foi um pequeno vídeo mostrando um pouco já da produção que a Boas Novas tem preparado durante todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Temos que fazer todo tipo de produção, além de produzirmos aqui programas, enfim, você vê na sua programação cultos, as igrejas por todo o Brasil, debates, programas infantis, desenhos, culinária, música. Nós também temos o jornalismo trazendo muita informação e cobertura esportiva. E como é um ano de Olimpíada, todo brasileiro, no Brasil, todo brasileiro vai querer estar ligando um pouco. E você pode acompanhar na Boas Novas, olha que interessante. Tem as grandes e tudo, mas na Boas Novas você também terá um acompanhamento e informação disso tudo. E já que estamos falando de pessoas que têm a sua imagem ligada ao esporte, nós temos aí talvez um dos grandes símbolos do automobilismo do Brasil, que tem uma mensagem muito bonita para passar para você sobre o que Deus e Jesus podem fazer na vida de alguém. Então veja o que Emerson Fittipaldi tem a falar no Boas Novas no ar. Olha, a primeira coisa que eu vou dizer para todo mundo, abra seu coração para Jesus, para Deus, que o amor que Jesus dá para nós, que está dando o tempo todo, quando você abre seu coração, você recebe esse amor, você também ao mesmo tempo começa a ter um relacionamento totalmente diferente com as pessoas em volta. Você vai ter uma vida nova, uma vida muito mais alegre, equilibrada, uma vida com valores diferentes, uma vida que você vai superar obstáculos, que todo dia de manhã quando você acorda, qualquer ser humano, não interessa a raça, o nível social, o nível financeiro, o nível intelectual, você vai encarar problemas durante o dia. E quando você tem dentro do seu coração, dentro de você, a presença de Jesus, a presença de Deus, todas essas dificuldades, esses obstáculos vão ser superados de uma maneira muito mais fácil do que se não tivesse a presença de Deus. Então, a verdadeira vida cristã é uma vida totalmente nova, com valores que você vai poder passar para os seus filhos, para os seus amigos, para as outras pessoas que num mundo tão difícil que a gente vive hoje em dia. Então, o verdadeiro cristão tem uma vida muito melhor do que aquele que não é verdadeiro cristão. Maravilha! Forte, hein? Poxa vida! A gente ouve de fato um dos maiores ícones do automobilismo brasileiro, esse tipo de fé, esse tipo de equilíbrio, falando. É muito bonito ver aquilo que Deus está fazendo na vida da emoção Fittipaldi. É verdade! Com certeza o impacto vai ser muito grande na vida de muitas pessoas, né? E de repente o pessoal está descobrindo agora, hein? Isso aí! E a Boas Nova sendo o canal agora para mostrar isso, né? Porque as outras emissoras não vão enfatizar isso nunca, né? Vai mostrar ele pilotando e ganhando os canecos, os títulos. Mas mostrando esse lado de que Deus transforma, ele se tornou uma pessoa melhor depois de descobrir Jesus Cristo. E se você acha que Emerson Fittipaldi também é uma grande imagem, imagine talvez o maior ícone do automobilismo brasileiro, o Ayrton Senna, que todos sentem saudade. Ele tinha um relacionamento bem interessante. Em várias entrevistas durante a vida dele, ele deixou claro um pouco do sentimento dele quanto ao relacionamento que ele tinha com Deus e com Jesus. E ele usa palavras prece e oração, mas ele fala de uma forma tão bonita como ele se relacionava ou entendia, que nós separamos. Nós conseguimos aí ver nos arquivos uma entrevista, uma participação que ele deu em vídeo, falando como era o relacionamento dele com Jesus Cristo. Veja só. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu tento ver nos novos jogos uma oportunidade de superar as fraquezas e um sinal que devo continuar marcando, uma maneira do Senhor dizer que eu posso. Cada jogo é uma oportunidade para se estar em boa forma e eu farei por Cristo. Existem tantas coisas, tantos obstáculos que temos que enfrentar na vida, mas nada disso é demais para esquecer que temos grandes momentos em nossas vidas. Temos grandes e péssimos momentos e eu oro do mesmo jeito em todos eles, porque a oportunidade ele já me deu ao me abençoar com a minha vida. Quando eu estou na quadra, tento mostrar que eu sou, o que eu represento e o que eu acredito. E que em seu nome eu dou o meu melhor e uso o dom que ele me deu. Viu só? Muito bom ter exemplos assim e a gente já está chegando no finalzinho do Boas Novas no ar de hoje. Mas eu continuarei aqui, você pode continuar nesse mesmo horário durante a semana de segunda a sexta, a partir das nove e meia da noite, o Boas Novas no ar. Eu e o Ronaldo continuaremos aqui esperando a sua ligação, vamos orar pelos pedidos de oração depois aqui durante o fim do programa. Vamos receber e depois nos próximos programas também participar e ler o nome de cada um dos semeadores, como tem por exemplo aqui, rapidinho só para a gente finalizar, o Glaucio de Souza Pereira, ele é pastor, ele fala de Itaguaí no Rio de Janeiro, se tornando semeador com um real por dia, 30 reais. Se você puder semear um real por dia na Rede Boas Novas, faça isso, ajude-nos a crescer e continuar transmitindo essa programação maravilhosa que muda e edifica vidas. Obrigado, Ronaldo, pela tua presença hoje aqui, tu continua com a gente aqui para a gente orar nos outros programas que a gente vai gravar também, para falar com os nossos semeadores. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo Boas Novas no ar. Boas Novas Novas